Moreninha Longe de quem te quer ver Não chores tanto menina Eu aqui sofro também Se me ama de verdade Quero a sua decisão Tô tortura e a minha alma E o meu pobre coração Sem ti não posso viver Me aprenda a vida minha Por favor você me escreva Nem que seja poucas minhas Escreveria essa carta Contando a minha dor Aguardaria a resposta Seja ela o que for Sei que vai me compreender E serás compadecida Esperarei seu regresso Meu amor, minha querida Tá? Tá bom? É a próxima